Johnny Silva e Murilo Fiore, que são pilotos formados pelo kart rental, kart de aluguel, não é nem a Copa São Paulo, né? São caras que vieram do kart de lazer, do kart de aluguel, aquele que você vem com seus amigos aí pro Happy Hour, eles começaram a competir bastante, fizeram grupos, etc, e aí foram pro profissional e estão aí. Exatamente, e é isso que as 500 milhas proporcionam, né? O cara grangeiro tá largando do lado do campeão da Fórmula 2. É uma maravilha, né? Que tal? É sensacional demais, isso aqui é a democracia do kartismo brasileiro. Direção de prova vai sinalizando ali, 3 minutos, né? Pra que a gente tenha a largada de prova. Já vamos posicionando pra começar essas 500 milhas, são 40 kartes que vêm pra acelerar e você vai conferir junto com a gente. Vamos ficar de olho nesses preparativos todos. Temos Rubinho Barrichello, temos Matheus Morgato, temos alguns dos grandes nomes aí do automobilismo brasileiro. E um dos maiores nomes do mundo no kartismo em atividade, por exemplo, o Gabriel Gomes e o Matheus Morgato. Você vê ali o Ricardo Molina, ó, só de olho. Ele que vai pegar a queima de largada, né? Molina que vai tá com a gente aqui na cabine também. Ao longo dessas 12 horas de transmissão, você que tá no Bande Esportes, a gente vai acompanhar a primeira hora aqui da Granja Viana. E depois a gente volta na hora final da prova, pra que vocês acompanhem a decisão. Lá por volta das 10 horas da noite, a gente estará de volta aqui na tela do Bande Esportes, pra vocês acompanharem o final da prova. Mas quem quiser continuar acompanhando, estaremos ao vivo ao longo das 12 horas no YouTube do Cartódromo Granja Viana, pra você acompanhar junto com a gente aqui no Cartódromo As Emoções das 500 Milhas de Kart. É interessante a gente observar que o pessoal lá de trás acaba ficando mais ansioso que o daqui da frente, né? Porque tem medo, o pessoal tem medo de não ver a bandeira. A sensação visual dá a sensação que você tá atrasado, né? É, exatamente. Só que tá tudo certo, todo mundo vai conseguir ver a bandeira, porque a gente tem uma largada em descida. E a gente viu ali, o último da fila é o Grigate, hein? Um das grandes feras aí do cartismo brasileiro. Tem muita fera nesse grid, tem muito campeão das 500 milhas, mas tem muitos campeões também de várias competições de kart, nacional e internacional. Várias feras de grandes categorias, a gente falou, obviamente, de Fórmula 2 e Fórmula 3, mas tem outras muitas categorias representadas aqui dentro das 500 milhas de kart. Lembrando que as equipes, né, fazem revezamento de pilotos, e por isso tem mais pilotos do que kart, são 12 horas de corrida. Já, já a gente vai falar a respeito disso. Já subiu ali a quadriculada, ela baixou e agora tá valendo. Aí é na velocidade. Já vai largando à frente ali o Léo Torres. E aí vai todo mundo buscando o seu espaço, tentando ganhar a posição logo no começo. Já larga bem na frente ali o Léo Torres. Já teve entrever ali. O Caio Colé, mas tem a segunda posição, já tem gente ali na curva, um, três karts já escapando. Um deles é o kart de número 100, que é da galera do Wagner Pontes, do Uli Dias, do Henrique Batista e do Bruno Testa. A moçada já deu uma enroscada. E vale a gente destacar, né, não é uma prova que é pra ser o mais rápido, é uma prova de regularidade. Largar na frente nem sempre significa estar em vantagem, quando a gente fala de 500 milhas. Inclusive porque temos fatores estratégicos como consumo de combustível, consumo de pneus. Mas o mais importante é o piloto encontrar o seu ritmo. E mais do que o piloto, o kart tem o seu ritmo. Então os pilotos às vezes eles precisam adaptar a própria tocada ao ritmo que é o denominador comum pra todo mundo. E já temos aí, portanto, a liderança do Caio Colé, com o kart 185, a segunda posição do Felipe Durgoviccio. Léo Torres é o terceiro, Murilo Fiore é o quarto, Tito Jafone é o quinto, Matheus Morgato é o sexto. Juliano Rauch já vem na sétima posição, Antônio Roelhi vem logo na sequência com o Lucas Souza e com o Johnny Silva. E olha só aí, disputa pela liderança entre companheiros de equipe. É o time a ser batido contra o time que quer ser o batedor nesse comecinho de prova, né gente? Ih, rapaz, já deu ruim aí pro kart 107. É o kart da PCR Grigat, do Bruno Grigat, do Marcos Barone, do Rafa Teodoro, do Guilherme Couto e do Augusto Sangale. Já teve problemas aí no Clássico Atório.